Campeonato Pernambucano 2017 é aqui na TV Criativa, sua TV na rede, criatividade sem limites. Quando nesse momento autoriza o árbitro a bola está rolando no Antônio Inácio de Souza para Central e Náutico, Campeonato Pernambucano 2017 que você acompanha aqui na TV Criativa. Tomás por baixo na bola, sai jogando o Wagner Rosa, Altemar, na passagem, para o Lessa, devolveu para o Altemar, cruzamento, aí o Wagner Rosa, batida, Tiago Cardoso! Aí chega no Central mais uma vez, aí o Manteiga, bela bola para o Anderson Lessa, mais atrás para o Ailton, a partida, TV Criativa, a sua TV na rede. Os dois por ali, partiu o Altemar, bateu, o Tiago Cardoso soltou, a batida! Como é que se perde um gol desse? Escorregou o Gil do Camisa 9. Recupera a bola o Náutico. Tocou, na passagem, na entrada da área, a batida, ela passa à esquerda da meta defendida pelo Murilo. Autoriza o árbitro. Bola para o Anderson Páscoa, tocou de cabeça, olha o Náutico, perdeu! É a noite dos gols perdidos no Antônio Inácio de Souza. Parte o Altemar, jogou para o Detalho, toque de cabeça, ela vai passando. Escanteio mais uma vez para o Central. Quando nesse momento, autoriza o árbitro, a bola está rolando para o segundo tempo de Central e Náutico. Marlon, olha o Náutico chegando, tocou na passagem, vai pintar o gol, Murilo, é só para a batida! TV Criativa, a sua TV na rede! Autoriza o árbitro, partiu o Altemar, bola para dentro da área, o toque de cabeça, o Tiago Cardoso faz a defesa! Só fez ajeitar para o Sani Rodrigues. Fez a fita em cima do Manuel Sandro Rodrigues. Descolou o cruzamento, toque de cabeça! Ela sobrou para o Everton Páscoa, o Tiago Cardoso mergulhou e não achou nada. Tenta dar a resposta do Náutico. Sozinho aqui na esquerda o Jeffersonet, invadiu a área, pode pintar o primeiro. Balançou para lá, fez o corte, a batida explodiu em cima do Tomás. Cal Rodrigues. Paulinho, bela jogada. A batida, ela passa à esquerda do Tiago Cardoso. Aí o João Ananias agradeceu, saiu jogando pelo lado direito. O Eriks, já vai fazendo fila, passou por um, por dois. Chegou o Tomás na marcação, ele ameaça o cruzamento. Tentou livrar-se da marcação, balançou para lá, para cá, chamou para a dança, fez o cruzamento. Tóquio, gol! 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 Do Náutico! Maílson! Maílson Camisa! Número 18! Agora, zero para o central, um para o Náutico. Nesse momento, ergue o braço, José Washington, aponta para o meio, final de jogo no Antônio Inácio de Souza. Central zero, Náutico um. Campeonato Pernambucano 2017 é aqui, na TV Criativa, sua TV na rede, criatividade sem limites.